Com a minha voz, lamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Com a minha voz, lamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Conheces minha vida. Olhe a mão direita e vê, não há quem me conheça. Não há ninguém onde me refugiar. Com a minha voz, lamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor. Eu suplico, diante dEle a queixar-me eu estou. Diante dEle exponho a minha aflição. Ó Senhor, a Ti clamei, pois Tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, que estou muito abatido. Livra-me, reino, forte tentador. O meu clamor, que estou muito abatido. O meu clamor, que estou muito abatido. Ti, a vida esta prisão E assim louvarei teu nome E então teus gestos me cercarão Meu Senhor, eu te amo a ti Ó, vem livrar minha alma E cantarei que me fizeste bem Ó, vem livrar minha alma